Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é amor, sim, é bom misericórdia e amor, mas Ele não é irresponsável, Deus não terá o culpado por inocente, não tente encobertar a tua prática de pecado, debaixo do tapete de Deus, porque Deus não aceita, todas as coisas estão patentes e nuas, diante dos olhos daquele com quem vamos prestar contas, você pode estar se dando bem agora no pecado, pode estar dando tudo certo, você pode estar vendo numa boa, mas uma hora a casa cai, uma hora o juízo chega, o julgamento chega, e o que você vai poder dizer diante de Deus?